Chega mais, chega mais, aqui é o meu recepcionista, ó. Ah, o Verona, olha que estranho. É o meu recepcionista. Inclusive, eu gostaria de convidar o nosso futuro prefeito aí, ó, a tomar uma xícara de café, ó. Pega uma xícara de café aqui. Trouxe um presentinho pra vocês aí, ó. Uma pro C e uma pro C. Ó, nossa. Caraca. Também quero, Raul, também quero. Não, você não, você já ganhou um presente. Colocar no chão é só o shift. Acho que aqui lá não entra não, só que não viramos lá. Atenção, o setor de reação está sendo isolado. Repita, o setor de reação está sendo isolado. Atenção, o setor de reação está sendo isolado. Repita, o setor de reação está sendo isolado. Não, eu tenho que ver isso. Ó, mano, é literalmente não levantando de cara. Olha aqui pra mim, olha a bota que eu tô. Ó, tá vendo? Tô. Agora estou sem bota. Sim. Não tá tomando dano, olha. Item não gasta, não toma dano, não sente. Seus problemas acabaram. Olha o que eu trouxe pra você. Nossa, quanta que custa aqui, véi? Cara, não é... É de graça, véi. Pega aí pela amizade nossa aí. Pega aí. Sério, véi. É? Ó, mas isso aqui é muito caro, véi. É modo diamante que você gastou. É nada, cara. Aí depois você usa... Cara, mas você vai precisar do resto? Não, eu tenho, eu tenho. Acho que eu tenho tudo lá. Você tem o desenchanter? Tenho. Ah, tá. Então tá certo, tá certo. Beleza. Cara, aí... Aí depois, como assim que eu fizer os encantamentos, eu te devolvo, beleza? Ah, beleza. Pode atacar no meu sistema. Eu não uso arco, não. Eu só uso a espada. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ah, vermelhão. Bota um vermelhão nele, mano. Vamos de vermelhão, então. Vai dar abastecido também, né? É lógico, eu tô falando. Você pagou a vista, você tem promoção. Pode escolher até um pneu pra ele. Pneu? Cara, como lá onde eu moro, lá é... É meio mato, sabe? O pneu bom pra estado de chão. Qual que é? Ah, eu acho que um off-road ficava bom. Esse pneu tá muito liso aí, ó. Bota um off-road pra nós. Ai, 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 ai. Cara, o Nerd House, olha ali isso, rapaziada. Ele tem um totem. Eita, pega, ele me trocou um machado. Eu tenho um de creeper. Ah, tem... Eita, pega. Que que é isso? Esse totem é negociável ou não é? É, negociável, cara. Toma, cara. Toma, cara. Aê. Que landra. Vou pagar porque essa aqui não tem crédito. É mó chá de conseguir ela, velho. Ó. Tá bom, chega, chega. Não, calma aí. Pega isso suficiente. Tô legal, Raul. Não quero mais falar contigo. Calma aí, ó. Vem ver essas coisinhas aqui. Você pode até, ó. Ah, não tem mais coisa que eu quero. Ó, é que eu sou o verdadeiro camelô, filho. Tô sabendo que você tá vendendo aí umas coisas aí, umas bulls de ganga, umas coisas aí, mano. É, mano. Então, velho. Que que acontece, galera? No último episódio, a gente multiplicou o Nether Star, né? E como eu disse pra vocês, tem alguns itens de Nether Star que são mó bons. E o Raul já ficou sabendo, né, Raul? Eu quero, velho. Cadê? O Raul tá querendo se ver aqui, ó, galera. Ele tá querendo, ó, um Breakable Beatles One que gasta gravetinho e Nether Star. E, mano, como a gente tem Nether Star pra caceta, agora eu posso fazer, ó, essa aqui. Isso aqui é de raul. E aí E aí E aí E aí E aí